E aí, galera? Bem-vindos a mais um vídeo do canal! Eu sou a By Pamela, roda a vinheta! Say hey, hey, hey Galera, tô interrompendo esse vídeo aqui pra falar pra vocês um pouquinho mais Um pouquinho mais não, né? Falar mais uma vez sobre Bang Que é essa marca de energéticos e suplementos que patrocina aqui o canal By Pamela Chama um golinho Pra você que não conhece Bang, é uma marca de energéticos e suplementos Pra te dar mais energia e disposição no seu dia a dia Eu amo! Inclusive, se você clicar aqui no primeiro link da descrição Vocês vão direto pro site de Bang, onde tem vários sabores de energéticos E vários suplementos e várias roupas estilosas pra vocês treinarem E comprando com o meu cupom, que é BYPAN25 Vocês ganham 25% de desconto na compra em todo o site Também não deixe de acompanhar Bang no Instagram, tá? Tem o Instagram oficial, que é Bang Energy E o Instagram do CEO, o criador da Bang, que é bangenergy.co Tá bom? Então segue eles lá Acompanha que eles são top Eu amo! E agora, tomar mais um golinho, né? Porque eu tô morrendo de sede, é muito bom Partiu pro vídeo de hoje que tá muito legal Gente, o vídeo de hoje eu vim trazer mais um reagindo da Tik Tokers, tá? E dessa vez um que vocês me pediram muito Não sei por que vocês pediram tanto Vocês pediram muito pra eu reagir aos Tik Toks do peixinho E aí, a pessoa pra fazer isso Inclusive, uma boa ideia Porque, tipo, eu sempre vejo o peixinho aparecendo no meu For You Só que, tipo, eu nunca entrei mesmo no Tik Tok dele e tal Pra ver Então hoje nós faremos isso pela primeira vez Se vocês gostam desse estilo de vídeo Já deixa bastante like Se inscreve no canal aqui embaixo Não deixa de me seguir também nas minhas redes sociais, tá bom? Eu tô pesquisando o Tik Tok dele É, BYPAMELA no Instagram, BYPAMELA no Tik Tok BYPAMELA no Twitter Inscreve no canal pra nossa família chegar logo a 7 milhões E futuramente 10 milhões É isso, gente Vamos lá Caraca, o peixinho tem 8 milhões de seguidores no Tik Tok? Eu tô passada, chocada Ele é super famosão no Tik Tok Não sabia Que legal Mas vamos lá Vou começar nesse daqui Acho que é com a Ingrid, ó Gente, o que que é isso? Pancadaria começou a rolar do nada? O que que é isso, gente? Não entendi muito bem, não Não entendi, mas tudo bem A gente continua não compreendendo Vamos pro próximo Segundo dia como agente da máfia Ah, incrível Eu na vida seria essa Eu seria uma ótima agente da máfia Eu ia ser perfeita Aham Esse vídeo tem um segundo Esse vídeo tem um segundo E é isso Tá bom, tudo bem Não entendi foi nada Vamos ver os mais famosos dele aqui Um milhão, vamos ver Pessoal, eu acho que eu descobri o truque pra ficar famoso no Tik Tok É só você usar esse áudio E não usar nada na legenda E nem na hashtag Não usar nada Só ficar parado Nem falar nada Só ficar parado E é isso E deu certo Um milhão de views Olha esse aqui Cinco milhões Esse vídeo tem um segundo Esse vídeo tem um segundo Esse vídeo tem um segundo Você tá falando sério? Ele gosta de fazer isso, né? Legal Tá, vamos ver mais pra baixo Deixa eu ver Esse aqui Iniciais de quem eu quero beijar E eu não vi um L ali não, hein? Tô sabendo que você pega a Luísa Que vocês têm um casalzinho E por que eu não vi um L ali de Luísa parente, hein, peixinho? Você acha que ia ser me engana, né? Eu vejo as coisas assim meio por cima Eu sei o que acontece nesse mundo de vocês Estudos apontam que apenas 57% da população consegue levantar apenas uma sobrancelha Só que o mais legal Eu consigo É uma forma de bugar o seu cérebro É impossível você levantar uma sobrancelha enquanto fica vesgo E mostra a língua Isso porque é muita informação pro seu cérebro Até mesmo pra quem consegue fazer isso com a sobrancelha Eu não vou apagar Meu Deus, eu caí, mano Não, muito bom, vou curtir Muito bom, muito bom Não, inteligente Foi criativo Se ele tiver criado, foi criativo Minha irmã foi viajar com seus pais, né? Sim Ok, eu venho aqui à noite, então Eeeeeee Hoje tem Eee, checa, checa da buchara Te vejo à noite Uhul, comemora Deixa eu ver isso aqui Nossa senhora, o creme mágico tá diferente Ô gente Eu não consigo Juro Eu olho pro peixinho Me dá vontade de dar risada Até quando ele ceduz Tipo, não que eu ache engraçado Que eu tô zombando Mas não sei porquê Eu olho pra cara dele Me dá vontade de rir Ah, sei lá Porquê Eu só queria falar Valeu por entrar Na minha vida Te amo, idiota Ai, que fofo Curti O que eu mais acho engraçado É que você deve pensar Que você é a última bolacha do pacote É a gatona Você acha que todo mundo Se apaixona por você E deve ser por isso Que você nunca passa frio Porque você tá coberta de razão Uhul Testei meu WhatsApp Quando dá vontade Se sentir saudade Se sentir Gostei, gostei Cinco coisas que você tá fazendo agora Porém, se eu acertar pelo menos três Você tem que me seguir E deixar o like nesse vídeo Tá, vamos pensar Provavelmente tá descalço Você tá com uma perna sobre a outra Acertou Mano, ele acertou Eu não vou mostrar Porque eu tô só de calcinha embaixo Mas eu tô com a porta cruzada Você tá segurando o celular Com a mão direita Agora eu tô, né? Porque eu tava com a mão esquerda até agora Vídeo no seu quarto E você tá deitado Vendo o celular Só errou a última Só errou a última Ó, peixinho Errou a última Só por isso não vou Ah, peixinho Mas, caraca Como que ele acertou Eu tô do resto Que macumba foi essa? Incrível que eu saio Que tava na mão esquerda Na hora que eu passei pra mão direita Ele falou que tava na mão direita Peixinho vidente Traz o seu amor em sete dias Se eu acertar Versão desafios Se eu acertar O filho tem que dar uma cambalhota Eita Quase quebrou a cama Mas assim Correr de cuequinha Eita Se eu acertar Você vai ter que dar uma cambalhota Me marca no Instagram Que eu vou tá vendo Não Acertar o filho vai ter que quebrar isso daqui na mão Meu Deus Errou Calma, minha vez Se eu acertar o peixe Tem que quebrar esse negócio Eita Eu trouxe, só quebrou a mão mesmo, no caso, né? Caraca, eu acho legal os tic-tic do peixinho, criativo ele, né? É, ué. Eu gosto dos meninos que fazem esse áudio, não sei porquê, mas eu acho que combina muito assim com os meninos fazendo, hum, tá bonitão? Cola na rocinha, que é frente de facção. Parece um polegar falante, mas ok, não vou julgar. Beleza. Nossa, não dá! Não dá, cara! Tá bonitão, não dá, não dá, não dá, véi. Como eles estão conseguindo? Pai, tira o meu medo, meu risco e minha razão. Queria pra sempre... Caraca, como eles conseguem? Mulher que me deixa na ponta do pé. Véi, não dá pra não gostar de cantar. Eu vou salvar isso daqui pra eu tentar fazer no meu tic-tac. Caraca, impossível, velho. Cinco sinais que ele gosta de você. O primeiro sinal é quando ele fala de você pros amigos dele. Aí você vai me perguntar, mas peixe, como que eu vou saber se ele fala de mim pros amigos? Acredita em mim, menino não sabe disfarçar. Quando você passar pela rodinha de amigos, vai acontecer isso. Não é, mina, que você gosta? Não é. Ah, ô, ô, ele gosta de você! O segundo sinal é aquele clássico quando ele não some. É porque, assim, menino é muito desinteressado. Ou seja, se não tem interesse, não tem conversa. Então nem adianta esperar a mensagem dele se ele estiver desinteressado, porque no máximo vai acontecer isso. Ah, desisto, eu não vou mais responder. Ah, minha avó! O terceiro ponto é quando ele quer que você esteja junto com ele independente do lugar. Isso é um sinal até mesmo dentro de um relacionamento. Quando o menino para de te convidar pra sair com os amigos e tudo mais, é porque ele já não tá mais tão interessado assim. Quando ele te irrita... Ah... Para... Para... Para, caralho! A quinta coisa é quando ele quer muito a sua atenção. Aí varia, pode ser que ele faça ciúmes em você e não enche o seu saco. Comente suas dúvidas. Resultado, descobri que meu crush não tá zero interesse em mim. Obrigada, meu peixinho! Valeu, viu? Nota 10 pra você. Eu contra você. Vai, vamos. Vai, você começa. Ai, eu fui! Ai, que filho da mãe! Ai, caramba, de novo! Ai, meu Deus do céu, não acredito! Caraca, como que ele tá fazendo isso comigo? Agora eu errei. Agora você errou. Ai, 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 ai! Fica da mãe, pelo menos uma. Caraca, como? Tô jogando com o celular, velho. Olha, o que tá acontecendo com a minha vida? O peixinho ganhou a de mim! Triste. Gente, minha câmera tá descarregando. Vou assistir o último do peixinho. Vamos lá? Você é o monstro embaixo da minha cama. Você pode colocar no celular pra carregar? Ah, eu tô sem sono. Me conta mais sobre você. A gente nem se conhece, né? Não sei não. Você acha que eu mando mensagem pra ela? Eu não quero ser chato, sabe? Sei lá. Sei lá, boazinha também. Você morre se eu te levar pra fora do quarto? Caraca, ele é muito criativo. Sério. Peixinho, não sei se você vai ver esse vídeo, mas adorei seus tiktoks. Você é muito criativo real, faz jus. Quase 10 milhões que você tem de seguidores lá. E é isso, gente. Gostei muito. Me indiquem mais pessoas legais assim, que vocês querem que eu reaja aos tiktoks, que tem tiktoks criativos e engraçados. Vocês acham que eu vou gostar? Eu amei jogar o negócio com ele no celular, de fazer assim. E ele ganhou de mim. Como ele conseguiu? Que ódio. Peixinho Vidente traz seu amor em 7 dias. Tô sentindo que ele é assim, hein? Então é isso, gente. Um super beijo. Fim com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.